Fala galera, aqui quem fala é o Gustavo Feroz, trazendo mais um vídeo, então galera, hoje eu tô trazendo mais um vídeo e agora eu tô na fábrica do Vegeta galera, vamos fazer a fábrica do Vegeta, eu tive sorte aqui de pegar a fábrica do Vegeta, eu queria pegar do Goku, mas na hora que eu entrei, já tinha, agora tem um cara aqui, mas há pouco tempo já tinha, já tava vazia do Goku, eu entrei aqui no do Vegeta, é, não deu galera, não deu pra entrar no Goku, é, eu vou comprar aqui, a parede, essa é a porta né, galera me confundi, era a porta, não era a parede não, e aí, como que funcionam esses lasers, já tão ligados? Parece que tá desligado, não sei galera, eu acho que eles tão, agora que eles tão ligados, não? Galera, eu não sei o que é isso não, e Robux? Ué, ah, eu tô sem dinheiro, falta só mais um pouquinho Pronto galera, agora tá aberto, não, eu não tô entendendo nada galera, mas a porta é muito estranha galera, escrevam nos comentários se tá aberto ou fechado, que eu não sei galera, muito estranho, ó, nesse ângulo tá fechado, nesse ângulo eu acho que tá aberto, não tô entendendo nada Galera, essa é a minha fábrica, eu vou comprar isso daqui, pra poder dar mais dinheiro pra nossa fábrica do Vegeta Aí galera, segundo aqui, o próximo é de 300 reais galera Galera, vamos comprar aqui Comprar aqui não, pegar o dinheiro, né galera, agora que a gente vai comprar O que que é isso? É Robux? Ué, mas eu tenho dinheiro, é 193 Eu tenho 310 Eu tenho dinheiro Eu vou comprar o drop Eu acho que é drop o nome galera É Vamos pegar mais dinheiro Pra comprar mais coisas galera Pra nossa fábrica galera Isso daqui de 100 reais é Robux? É Robux galera Bom Isso daqui Compramos isso daqui Compramos galera Agora tem tapetinho na nossa base Tapetinho bonito, hein Tapetinho azul, né Do Vegeta Eu gosto muito do Vegeta galera Se vocês gostam do Vegeta, comentem nos comentários galera Que eu gosto muito do Vegeta Vamos botar esse drop aqui Agora Tem mais um drop Ou acabou? Acabou Isso daqui é de Robux Então acabou galera Vamos fazer mais uma parede Mais uma parede Subindo Ó Mas cadê a janela? Isso daqui tá aberto, não? Gente Eu não tô entendendo nada Eu não tô entendendo nada Dessa porta aqui galera Não sei se ela tá fechada, aberta Não tô entendendo nada Até agora Bom galera Vamos comprar Isso é janela? Diz que é janela Que eu tô precisando Ah, não tem janela galera Nós precisamos de uma janela Será que agora é janela? Janela, janela, janela Galera Galera Todo mundo vai invadir aqui Galera, muito fácil de invadir galera Por enquanto sem a janela Tá muito difícil aqui galera Tá muito difícil de botar a janela aqui Vai ser difícil botar a janela hein Ó, botamos janela? Eu pensei que seria difícil do jeito que tava Pensei que ia botar a janela no final Mas botamos Uhul Botamos janela Vamos aqui Pegar o dinheiro Ó Dinheiro Vou te gastar Ó Agora É alguma coisa do Vegeta Eu acho Falta um pouquinho de dinheiro Eu vou aqui pegar Já temos O dinheiro galera E agora O que que é? O que que é? É um equipamento do Vegeta? Uhul Aura Isso é aura? Eu acho que é aura né Deixa eu tirar Pelo visto é aura galera Uhul Agora eu tenho aura do Vegeta Legal a aura do Vegeta galera Acho que é a Vegeta Blue Ou a Vegeta Normal Acho que o Vegeta Normal tem essa aura Eu acho que é aura Estranho É Três mil Eu quero Isso de oitocentos É mais um drop Eu tenho dinheiro Para comprar mais um drop Isso Agora Vamos continuar Com a nossa fábrica galera A fábrica está ficando boa hein Já tem a aura do Vegeta E nós já temos janela Agora ninguém pode pegar a minha aura Uhul Temos a aura do Vegeta Eu sou o Vegeta Tome um Big Bang Ataque Galera tem três mil aqui para isso Que eu estou curioso Falta quatrocentos reais Eu acho que é mais ou menos isso Já tem aqui Já tem aqui Já Temos aqui o dinheiro para comprar Agora vamos comprar Compramos Compramos Uhul Espada Agora vai ser bom Mas eu não sei o que é isso Porque Por que o Vegeta teria uma espada de madeira Galera Por que o Vegeta teria uma espada de madeira Sei lá Meio estranho né galera O Vegeta tem uma espada de madeira Eu só esqueço de madeira Não Estranho Eu nunca vi no desenho O Vegeta tem uma espada de madeira Mas se fosse uma espada Meio que teria um pouquinho de sentido Porque O Trunks Que é filho dele Do futuro Usa uma espada Então sei lá Faria um pouco de sentido A espada Mas é uma espada de madeira O Trunks não tem uma espada de madeira Isso Ah isso não tem explicação Stop Mas por que o Vegeta teria isso galera Em vez de botar um Kamehameha É como É pra voar Muito estranho O que que é isso Pra que que botaram isso aqui Pro Vegeta Não tem nada a ver com o Vegeta galera Se inscreve no canal Ativa o sininho Para receber todas as notificações Galera Eu vou comprar aqui mais um drop Vamos aqui no drop Ó Cinco mil Próximo drop Esse é de três mil Outro é de cinco mil Ah Eu não sei se é muito Ou se é uma quantidade aceitável Bom galera Pra terminar o vídeo Vamos atacar uma base com Com a Com os poderes do Vegeta Que são Uma arma Uma arma Uma arma Escrito Stop E uma espada de madeira Gente É Eu não entendi nada Pra que isso Uma espada de madeira Isso daqui Pra que Galera Não tem ninguém aqui Eu to quase desistindo Galera Ali ó A gente pode Ó Aquele cara ta sem janela Eu acho Vamos lá nele Ó A gente tem isso daqui Ali ela Essa daqui Vem 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 Quem é tu Quem é tu Depois eu vou ver Não sei quem é galera Mas deixa Esse daqui Não sei quem é também não Deixa eu ver quem é Não vou ver não Ih ela veio Vamos lá galera Ah deixa Deixa ela fugir Ah esse cara já botou janela Que saco Ah você quer vir na batalha Uhul Ganhei Antes de terminar o vídeo Vamos ver quem é O cara que eu ganhei Eu sou o Vegeta Vamos ver quem o Vegeta Teria a força De derrotar E que o Vegeta não teve a força de derrotar Que foi aquela mulher Vamos ver É A gente conseguiu ganhar Do Gogeta galera A gente E o Gogeta ta querendo vingança A gente não conseguiu ganhar do 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 Trunks Que é filho do Vegeta Au Uma matei Haha Gogeta morreu duas vezes E o Vegeta morreu uma vez E o Trunks não morreu nenhuma Vou terminar o vídeo por aqui Tchau Tchau